VIVA MADELEINE Vamos brincar Ora voar Ela é MADELEINE Vamos encontrar Ela é MADELEINE Vamos brincar Numa velha casa em Paris coberta por uma videira Moravam doze menininhas que andavam sempre em fileira Ela saiu de casa às nove e meia Sempre da mesma maneira Na chuva Ou no sol A menor delas Era MADLAR Era o dia da grande exposição As meninas esperavam que o seu projeto ganhasse alguma premiação Bonjour, Mepetite Já estão quase prontas? Oui, senhorita Clavel Quase Isso é o que nós estávamos precisando para terminar o projeto de ciências Voilá! Um modelo aéreo do primeiro balão de ar quente Magnifique! Agora vamos amarrar bem Perfeito! Talvez a gente ganhe o primeiro prêmio Oui, o primeiro prêmio! Não estejam tão certas, marujos Esperem até os juízes verem o telescópio que eu fiz Era o menino cheio de artimanha Pepito, filho do embaixador da Espanha Esse é um telescópio muito bonito, Pepito O Lodicosan está chegando O diretor Benemérito veio ver o projeto que ele esperava fazer Para que fosse vencer Onde é que está? Magnífico! Eu prometi para a junta diretora um primeiro prêmio E hoje é o grande dia! Havia muita agitação espalhada pelo ar Parecia que toda cidade tinha vindo para olhar Ele vai ganhar São tantos projetos E tanta gente O professor Balão de Ar vai fazer um discurso hoje! Professor quem? Balão de Ar! Wolfgang von Ba! Ah! Lá está ele! O doutor Balão de Ar é o maior especialista em balões de ar quente! E quem é o responsável por esse balão tão interessante? Somos nós, Messier! É mesmo! E o que vocês sabem sobre isso? Esse é o modelo do primeiro balão de ar quente Que foi inventado na França em 1783 Pelos irmãos Joseph e Jacques Mongolfier Dizem que Joseph tirou a ideia da anágua da mulher dele Quando ele viu a anágua secante em frente à lareira Joseph e o seu irmão Jacques fizeram o primeiro balão de ar quente E fizeram uma demonstração para a luz 15 e para a Maria Antonieta O ar quente é mais leve que o ar Então o balão sobe Era assim que os balões Montegolfier subiam Vonderkinder, sehr gut! Vocês ouviram isso? Quer dizer muito bom, muito bom! Algum dia vocês vão ver um balão de ar quente de verdade Eu tenho um que está sempre cheio e pronto para viajar Messier! Auf Wiedersehen! Até logo! Eu sabia! O primeiro prêmio vai ser nosso! Mas existem tantos outros projetos maravilhosos aqui Como a Torre Eiffel, chaleira Será que a gente pode andar por aí para ver os outros projetos, senhorita Clavel? Certo é bom, Madeleine Eu vou ficar aqui na nossa exibição Muito bem, crianças Mas voltem logo Senão nós podemos perder o julgamento Então as crianças andaram por corredores cheios de aparelhos em engenhocas Elétrica e eletrostática E até mesmo vulcões Reações químicas Ai, ai, ai! Vamos! Tem muito mais para a gente ver Subindo e descendo os corredores da exposição Andaram muito vendo cada nova invenção Mepetite, vocês parecem cansadas Estamos! Ai, meu Deus! Escutem! De onde é que está vindo isso? Vê-lhe aquele lado Todos ficaram parados com muita elegância Ouvindo o lindo hino nacional da França Enquanto todos ouviam o hino nacional Com o balão das meninas acontecia uma coisa excepcional Caramba! Madelaine, o balão! O balão! Não! Genevieve, pare! Meu Deus, a nossa casa! As meninas começaram a chorar com medo de que Genevieve sumisse pelo ar Que loucura! Eu sei quem pode salvar a Genevieve O professor balão de ar Sim! E eu vou ajudar a encontrá-lo Seria muito difícil encontrar o professor Ele tinha ido para casa estudar o seu discurso com muito fervor Que boa chance! Mas que sorte! O professor mora aqui por perto Eles logo encontraram a rua onde o professor morava E chegaram tudo de suite Por aqui, Pepito Eles não podiam perder tempo algum Logo que chegaram, pularam naquele balão que não era comum O que é isso? Professor, s'il vous plaît O senhor tem que nos ajudar a salvar a Genevieve O que é Genevieve? Um hino? É o cachorro de vocês? Professor, por favor, rápido O primeiro e único fone balão de ar está no caso Nós precisamos de todos esses livros? Já, eu sempre preciso dos meus livros Além do mais, Fräulein, livros são um ótimo lastro Lastro? É o que faz o balão ficar mais pesado e não deixa aquele voo ir tão alto e tão rápido É realmente wunderkindle Eu acho que o professor tem o seu próprio lastro O que é que nós vamos fazer agora, professor? Para poder sair, primeiro acenda o fogo Depois, solte três sacos de areia Isso é bem, Fräulein Exatamente como estava no meu livro Eu estou preocupada com a Genevieve Eu estou bem Não tenham medo, minhas meninas Eu tenho certeza de que Madeleine e o professor vão encontrá-la Além do mais, a gente tem uma coisa para se preocupar aqui mesmo Os juízes! O que vamos fazer? Se eles vierem para a nossa mesa agora, não vão ver nada E nós não vamos ganhar o primeiro prêmio Se a Madeleine estivesse aqui, ela saberia o que fazer Eu tive uma ideia E lá em cima, no céu O balão viajava e balançava bem longe da senhorita Clavel Ele sacudia e balançava, mas nunca parava E o professor balão de ar mais verde ficava Não era uma cena bonita Senhorita Daniele, hoje Simone, você acha que vai funcionar? Tem que funcionar Nós temos que deixar os juízes ocupados Enquanto a Madeleine pega o balão Senhoras, senhores e cachorros Eu apresento a famosa Mademoiselle Daniele de Ladin Merci, Miss Ami Hoje vocês vão ver a minha mais nova e intrigante invenção Primeiro nós precisamos do voluntário da plateia Ali, no corredor da frente Não a senhora, madame O seu púdulo A minha invenção é borsa Dan du Chien Escova de dentes para cachorro Ela vem em três deliciosos sabores Cordeiro, fígado e bife tártaro Oh, que maravilhoso Os cachorros acharam que era um ótimo limpador de dentes O plano tinha funcionado Mas onde estava Madeleine? Hum, onde está Genevieve? Sem você, sem você O sol ainda brilha Mas não aquece o meu coração Sem você, sem você A noite ainda cintila Mas pra mim Tudo é solitão Sem você, sem você Todo mundo pode ver Que eu não sou feliz Sem você Sem você, sem você Todo mundo pode ver Eu não sou feliz Sem você Vou pensando em você E em tudo que vivemos Vejo tudo sumir Eu só quero pensar Que nos encontraremos Quando você mais uma vez Aqueça o meu coração Aqueça o meu coração Ele já chega de solidão Sem você Sem você Sem você Sem você Todo mundo pode ver Que eu não sou feliz Sem você Sem você Sem você Todo mundo pode ver Eu não sou feliz Não sou feliz Eu não sou feliz sem você De acordo com a minha bússola, o vento está nos levando para o sudoeste Cachorro à vista! Olha, aqui pertinho! Genevieve! Vamos pegá-la, professor! Isso não será nada bom! Acorda! Poquim Tomaz, um pouco mais! Isso mesmo, ela pegou! Viva! Puxa a corda do reboque bem devagar Genevieve! Opa! Nós a perdemos! Não tenha medo, Roylein! Vamos encontrar a sua Genevieve! Está vendo a Genevieve? Sim, Madeleine! Mas ela está muito longe de nós Logo não vai dar mais pra ver Nenhum sinal dela ainda? Não, Madeleine, ainda não Eles voaram para fora da cidade Passaram pelo campo vendo as paisagens Sabe, professor Uma vista dessas não é de tirar o fôlego? O senhor não acha? Olha só, Madeleine! Não é uma maravilha! É tão bonito! Nada é bonito Sem a Genevieve! Ah, Daniele, eu sou tão preocupada Eles já deviam ter voltado E nós já quase não temos mais fígado Foi lá, eu sinto muito sobre a sua amiga Não é culpa do senhor, professor Mas, mas é sim É tudo culpa minha Eu não passo de um velho bobo cheio de ar quente Mas o senhor não é um velho bobo O senhor é o especialista mais famoso em balões de ar quente Eu sou apenas um especialista nos meus livros Eu nunca estive no balão de verdade até hoje Porque eu tenho medo de altura Professor, todo mundo sente medo alguma vez Está tudo bem Quando o vento gelado começou a soprar Pepito finalmente viu Genevieve flutuando pelo ar Genevieve! Viva! Mas logo Madeleine perdeu o sorriso Quando ouviu que Genevieve estava correndo o perigo Ai, ai, ai! Ela vai bater naquelas pedras pontudas Genevieve! É agora ou nunca! Auf Wiedersehen! Até logo, meus amigos! Embora o seu medo fosse terrível O professor sabia que nada era impossível Ele pulou e não foi tarde demais O ar frio está esfriando o ar quente E nós estamos quase sem combustível Fräulein! É a Pepito! Vocês estão bem? Sim! Oui! Estamos bem! Professor, o senhor salvou a Genevieve Merci! Obrigada! E vocês me salvaram do meu medo de alturas Mas eu tenho medo que o seu projeto de ciências escape Isso não importa Desde que a gente tenha Genevieve Professor, se nos apressarmos Podemos chegar na exposição a tempo para o seu discurso Mas como? Nós não temos mais combustível Feno! Sim, feno! Mas não temos mais combustível Não, Bobo! Feno! Nós podemos usar o feno como combustível Assim como os Montcouvier faziam É mesmo o Funderkind? Eu só preciso dos meus fósforos Essa não! Eles estão molhados Agora estamos descendo também Ah! 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 Assim que o sol saiu de trás de uma nuvem Eu consegui! Madeline gritou bem alto A sua lente dos óculos vai começar o fogo Ah! Mas é claro! Você é muito esperta mesmo Ah! 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 E logo eles entraram em ação Eles já deviam estar aqui agora Ui! Eu também estou muito preocupada, Mepetite Falando em problemas, lá vem um Senhoras e senhores da ciência Vocês viram uma pequena demonstração Agora vou ver o melhor Oh meu Deus! Onde está o balão? Bom, madame, messie É que... Balão! Balão! É a papelaine! Essa é a gente vive! Opa! O balão desceu muito lentamente Atraindo a atenção daquela gente Bem na hora certa O professor chegou bem na hora do seu discurso Fantastique! Navigação perfeita, professor Balão de Ar O senhor é um gênio! Obrigado, senhor Obrigado Mas eu acho que não posso aceitar este mérito O professor ficou feliz em comunicar que Madeline foi o piloto E Pepito o navegador Ele contou como o balão subiu alto Pois Madeline sabia como fazer fogo E para a alegria de Lorde Khoa-san A sua escola e as meninas ganharam o primeiro prêmio E Pepito não podia acreditar Ganhou o merecido segundo lugar Mais tarde elas repartiram o pão Nós amamos nosso Deus Nós amamos nosso pão Mas acima de tudo Nos amamos de coração Escovaram os dentes E foram para a cama Bonui, minhas meninas Eu espero que durmam bem Bonui, querida senhorita Clavel A senhorita Clavel deu mais uma olhada E fechou a porta Foi o que aconteceu Só isso, mais nada O nosso show acabou Foi bom te encontrar Até mais ver Em francês Au revoir Tchau